Olá! Salve a sua luz! Pai Xochó tá de volta! Depois do grande sucesso que foram as máscaras espirituais invisíveis de Pai Xochó, Pai Xochó tá rico! Deu até pra comprar uma mansãozinha no valor de 6 milhões de reais. E Pai Xochó garante que não foi dinheiro vindo nem de chocolates e nem de rachadinhas, viu? E hoje Pai Xochó tá aqui para apresentar mais um produto que irá revolucionar o mercado das vacinas no planeta. Com vocês, tchan 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 tchan! Pai Xochó tá imune! A primeira vacina espiritual do mundo, deste mundo e de todos os outros. Com a Pai Xochó tá imune você não precisa ficar esperando a sua vez e a sua idade para receber a dose. Quem tem que receber alguma coisa aqui é Pai Xochó, o Pix seu, no valor de 2 mil reais, que é quanto custa a nossa dose. E imediatamente os guias de Pai Xochó descerão do além para fazerem a aplicação do dinheiro, ou melhor, da dose. Em algum estacionamento, não estacionamento não, em algum posto. Pode ser posto de gasolina mesmo. E com a Pai Xochó tá imune, você se previne da dengue, da zika, da chikungunya, e ela também evita que você tenha a unha encravada, hemorrói das unhas, espinhela caída. E você não toma no bracinho como as demais, não. A Pai Xochó tá imune você toma na bunda mesmo. E ao contrário das outras vacinas de eficácias duvidosas, a Pai Xochó tá imune tem uma eficácia de 200% e uma validade de quase 2 anos. Não é o máximo. Tá esperando o que para pedir a sua peça já por esse WhatsApp que aparece aí na sua tela. Ah, e com a Pai Xochó tá imune, você não precisa ficar esperando também 15 dias para fazer efeito. Tomou? Tá imune. Tá esperando o que? Não deixe para aglomerar amanhã, o que você pode aglomerar hoje. Peça já a sua. Pai Xochó tá imune, mais um empreendimento espiritual de Pai Xochó. Salve a sua luz. Salve a sua luz.